A honra e tudo é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor A única que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Gloramos a ti, oh rei Jesus Gloramos a ti, oh rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Tchau